Um adepto aqui, outro adepto, Sporting voltou a não conseguir marcar as oportunidades que criou, o que é que achou do jogo? O jogo é o make-up. É uma equipa só com defesa e avançados, não tem o make-up. A gente perdeu o make-up, vendemos os jogadores essenciais e agora sem make-up. A gente tem uma equipa à Presidente. Desfalcou a equipa toda, é uma equipa sem, por mais que o amor e o trabalho, não consegue. Se retiram os jogadores bons do make-up, tínhamos bons jogadores do make-up, ficou uma equipa desfalcada. Portanto, isto é a equipa, a imagem do Presidente.